É hoje que começa o torneio Interclubes mais importante do mundo, o EFA Champions League chegando. Fala Caio Ribeiro. Fala Tiagão. Olha, a gente é sempre muito bem tratado na camisa de transmissão do FIFA, mas Champions League é outro anebo. Alta gastronomia em forma de sanduíche. Hoje tem bom jogo, hoje tem Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Caio Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu estou em cima do muro, Tiagão, mas são alíquos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você está em cima do muro. Não estou. É, você está em cima do muro, Tiagão, mas são alíquos muito parecidos. Não sei se o pessoal consegue escutar em casa, mas aqui na cabine dá para ouvir os gritos de retranqueiro para o professor. É a característica, é o gentão da equipe. Tiagão, está acostumado a jogar com um monte de gente atrás da linha da bola. De repente acha um gol e ganha de 1 a 0. Mas jogo bonito, o torcedor não pode esperar. O Borussia Dortmund foi fundado em 1909 e não teve um começo muito fácil, não, Caio. O time passou por dificuldades na década de 20 e precisou de ajuda para não fechar as portas. E foi justo nessa época que começou a briga com o maior rival do clube até hoje, o Schalke 04. E está aí o time do Paris Saint-Germain para hoje. O esquema de hoje é um 4-5-1 ofensivo que na prática, Caio Ribeirão, 4-2-3-1. Tiago, o Mourinho usou em vários times que dirigiu. O Ferguson usou no Manchester. O Klopp usou no Borussia Dortmund é um esquema ofensivo e versátil que não abre mão de um atacante de ofício. Eu também gosto. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Bola lançada por cima para o Neymar. Cruzamento do Neymar. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Entrada limpa e ele fica com a bola na defesa. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. Cortado ali o passe no meio do caminho. Marco Reus é sempre uma grande promessa de espetáculo quando ele aparece, Caio. Joga muito. Tenho certeza que ele vai dar o melhor dele em campo hoje, Thiago. Aliás, ele sempre faz isso. O time valoriza a posse de bola, não se precipita. Mike, quanta paciência para tocar a bola no ataque. Mário Guedes! Nossa, velho! Vai por cima do gol, sem nenhum perigo. Leandro Paredes. Rabiou. Bola enfiada com açúcar. E aí, pecou do time. Entrou em impedimento. Pistecek. Marco Reus. Vamos ficar de olho nesse ataque. Nossa, o que é isso, velho! Espírito agora. Bola sobrou. Neymar. Rabiou. Bola enfiada que pode levar perigo. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Conta lá! E é gol! Gol de Angel de Maria. Como pegou bem na bola. Vamos fazer hoje o que o Paris Saint-Germain não fez na Champions, hein? O Paris Saint-Germain vai vencendo o jogo por aqui. Witzel. Boa. A bola saiu é lateral para o Borussia. Sancho. Os companheiros vão chegando. Marco Reus. Kets. Nossa. E a bola saiu, mas saiu por um pouquinho. Passou perto demais. Passou perto mesmo. Que bola, tinha tudo para ter sido gol de empate. E olha, passou raspando. É um aviso que hoje o time está a fim de jogo. Thiago Silva. Maredes. Rabiou. Neymar. Olhou para a área. Vai cruzar. Rabiou. Nossa. Isso aí não passou nem perto. Zagadu. Tenta arrumar espaço na lateral. Ia ficar em boa condição para cruzar, mas a bola foi interceptada. Neymar. Neymar. Nossa. Nossa, deu certo, cara. Que passe lindo. Está confirmado. Lateral para o PSG cobrar. Neymar. Neymar. Sancho. Reus. E eles perdem a bola. Thiago Silva. Leandro Paredes. Passa bem interceptado. Estou estourando aí. Está foco, cara. Mbappé. Olha o gol do Neymar pintando. Fez o desarme. A bola está viva. A zaga faz o corte. Reus. Caramba. Mario Getze. Entregou a bola de presente para o adversário. E aí a bola por cima ficou com muita força. Bola do goleiro. Mbappé. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Hum, lance rápido e difícil. Mas acho que estava impedido, sim. Peace check. Rabiot. Angel Di Maria. Rabiot. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. E o contra-ataque não deu em nada. Perderam a bola. Belíssimo corte no meio de campo. Puta, que passe ridículo. Está aí, é só cruzar. Piste check. Atirando, né? Benate passou mal. Bola para o adversário. Mario Getze. Opa, a bola bateu em alguém ali. Escanteio. Escanteio que anima a torcida, porque o time não atacava fazia tempo. Thiago, boa chance para empatar. Witzel. Witzel. Não dá para cruzar. Getze. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Olha, conseguiu cruzar ainda. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento de endereço Cé. Marco Reus. A defesa se arruma. Vem aí o escanteio. Escanteio do Reus. Witzel. Bateu na zaga. E aí, praticamente um recuo de cabeça. O goleiro agradece. Nenhum perigo. Ele não bateu na bola do jeito que ele ganhou. Opa, olha aí o goleirão. Que bonito. Que espetáculo de reposição. Witzel. Marco Reus. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Di Maria. Bernardo. Maredes. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Ah, para com isso. Três de acréscimo. Nossa, já? Sancho. Marco Reus. Mário Guetsi pegou mal na bola e mudou por cima. Ah, nem essa cara tá perdendo o gol, cara. Thomas Meunier, de Maria. E vem o apito final do primeiro tempo. Por enquanto, 1x0 no placar. Caio, qual a sua opinião sobre a atuação do Annel de Maria até aqui? O autor do gol que tá dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo, pro jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. E aí, beleza? Gostou do primeiro tempo? Rô, se você gostou do primeiro tempo, dá aquela moral pra mim. Curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E outra coisa interessante, muito importante, ative o sininho. Ele sempre vai te notificar quando eu estiver mandando um vídeo novo, beleza? Então é isso daí. Chega de papo e bora pro segundo tempo. Vai começar o segundo tempo e o PSG vem de um bom primeiro tempo, né Caio? Mas não tem nada decidido ainda, Tiagão. Olha, hoje não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Perderam a posse de bola. Bernard, vem cruzamento pra área. A zaga apareceu na hora certinha, que perigo. Mais um passe certo pra ele, tá pegando fogo. Eles adiantaram a marcação e deu nisso, ó. Chutão da defesa, bola recuperada. Leandro Paredes. Neymar, tá prendendo demais a bola. Tem gente livre. Rabiot. Quase. Deu na defesa, escanteio. Batida de escanteio do Neymar, Thomas Donier. Faltou capricho, perderam a bola. Faltou capricho, perderam a bola. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Delany, boa defesa do goleiro. Passe bem interceptado. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Ai, caramba. Devia ter chutado. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Tá aí o técnico usando o banco pra tentar reagir. Angel Di Maria. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Não dá pra entender o passo desse cara. Tentou o passe, entregou de graça pra defesa. Thomas Meunier. Que linda, enfiada do Goetze. Bola enfiada, tá livre pra avançar. Boa chance pra cruzar. E a defesa afasta o perigo. A chance era boa, hein. Nossa, cara. O cara marca muito, mano. Zagadu. E ele se manda pro ataque com a bola. Saiu a conclusão. Pegou o goleiro com tranquilidade. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Isso não apareceu pro jogo, hein. Zagadu. Opa, teu time é o outro, viu? E aí a bola por cima ficou com muita força. Bola do goleiro. Guerreiro. Leandro Paredes. Mbappé. Ferrati. Mbappé. Neymar. Rabiot. Nossa, muito forte o Rabiot. Não tem nenhum problema pro goleiro. E a bola muda de dono. Rabiot. Passe por cobertura pro Di Maria. Boa visão do jogo. Cruzou no colo do adversário. A defesa domina sem problema. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Com o jogo acabando, o Borussia tem que aproveitar a retomada de bola e buscar o empate. A torcida acredita. E ele tira o perigo dali. Guerreiro. Faltou capricho no passe. A torcida vai colocando pressão nesse finalzinho. Mais um pouco e a galera invade o campo pra jogar bola, Caio. Mas nessa hora... Vai sair na cara do goleiro. E aí o nervosismo deve ter batido, Caio. Deveria ter marcado esse gol aí. Errou feio. Realmente podia ter mudado a história do jogo. E ele deve ter sentido a pressão. Verratti. Nós só temos mais cinco minutos de jogo. Cinco minutos pra empatar. Cinco minutos pra segurar esse resultado. Rabiou. Se fizer, mata a partida. Acabou. Aí acabou. Pra fechar de vez o caixão. O gol aumentou a diferença. E foi importante pra dar mais tranquilidade nesse pinzinho de jogo. Um tiro a queima-roupa aqui no videogame. Não dá pra errar, Caio. Não dá pra perder, Tiagão. E ele também se movimentou muito bem antes da bola chegar. A canje. Pitzel. Não tá valendo mais. Impedimento marcado. Leandro Paredes. Bola aberta na lateral. Apareceu muito bem a defesa. E vai pintar contra-ataque. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. A tentativa era boa de sair rápido. A pressa atrapalhou. O time se afogou e perdeu a bola. Faltou capricho. Perderam a bola. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Vai, vai. Vai ficar na bola, meu querido. Isso. Mbappé. Três pontos na estreia. O primeiro jogo acabou com vitória na fase de grupos. Ótimo resultado, Tiago. Começar sim com a competição europeia é sempre importante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o jogo. Não consegui chutar muito ao gol, mas a vitória foi garantida, beleza? Então é isso daí. Até a próxima. Um abraço. Sobre o Marco Reus, ele fez uma partida muito abaixo do normal.